Ok, vamos fazer aqui um tour rápido na nossa aplicação de gestão de contratos, tá? Nós temos aqui o cadastro do tipo de serviço, onde o usuário vai cadastrar quais são os tipos de serviços possíveis, o tipo de serviço vai ser utilizado aqui na solicitação do serviço, que por sua vez dá origem a um novo contrato, tá? É um cadastro bem simples, o usuário vai informar aí o nome e a descrição do tipo do serviço. Temos o tipo de contrato, também é um cadastro bem simples, ele vai ser utilizado aqui na janela de contrato para informar quais são os tipos de contrato disponíveis para aquela empresa, né? Lembrando que a aplicação, ela armazena todos os contratos da organização, tá? Tanto aqueles contratos onde a organização presta o serviço, como aqueles contratos onde a organização, ela contrata o fornecedor, né? Daí o fornecedor, ele traz o contrato para a organização, ela até mesmo digitalizar aquele contrato e armazenar aquele documento, tá? Bom, aqui nós temos a solicitação do serviço, né? Nessa solicitação do serviço, o usuário, ele vai informar o cliente ou o fornecedor, qual é o setor que está solicitando o serviço, o colaborador, o tipo de serviço, a data da solicitação, a data que se deseja que o serviço seja iniciado, se aquele serviço é urgente e qual é o status daquele serviço, tá? O status aí, se está aguardando, se já foi deferido, se foi indeferido, tudo isso vai ser informado aqui na solicitação do serviço. Tal solicitação dá então lugar a um novo contrato, né? Você vai informar então qual é o tipo de contrato, qual é a conta contábil para aquele contrato, o número do contrato, o nome para esse contrato e aqui vem os dados complementares, né? Nós temos aí a data do cadastro, o início da vigência, o fim da vigência do contrato, o dia do faturamento, qual é o valor do contrato, a quantidade de parcelas, o intervalo entre as parcelas, a descrição e a observação. Temos o histórico do faturamento, o histórico dos reajustes e a previsão de faturamento, tá? Por fim, nós temos aqui um editor que foi anexado nesse formulário para que o usuário, a partir de templates, possa trabalhar em cima dos seus contratos, né? Então o usuário, ele abre um template, ele trabalha em cima desse template aqui, depois ele salva aquele contrato, tá? Os contratos devem ser armazenados no servidor, né? Para isso, nós fizemos aqui uma integração com o módulo GED. Na verdade, nós criamos um plugin do GED, né? Esse plugin, ele só consegue ser aberto se ele for chamado por um outro módulo para ser executado, tá certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o número contrato, um exemplo, nesse botãozinho aqui eu chamo o GED e ele já passa a informação aqui, né? Seria aí, no caso, o número do contrato, tá? E aí nós fizemos algumas discussões durante o treinamento, né? Sobre como será realmente essa integração com o GED, tá? Porque a partir de então, o usuário, ele pode aí, se no caso, a empresa estiver sendo a tomadora do serviço, nós vamos então digitalizar os documentos, né? Se a empresa estiver sendo a prestadora do serviço, então nós já vamos passar aqui os dados do arquivo para que subam para o servidor, ok? E essa troca de mensagens entre a aplicação e o GED, nós discutimos aí durante o treinamento, tá? Uma outra coisa interessante é que nós temos aqui esse editor, no entanto, nós mostramos durante o treinamento como trabalhar com editores já conhecidos. Como é que nós trabalhamos com o Word? Como é que nós trabalhamos com o OpenOffice, com o Writer lá do OpenOffice? Como é que nós abrimos um template e enviamos os dados do banco de dados para esses editores? Isso também foi abordado durante o treinamento. Então é isso. Agora é assistir todos os vídeos, né? E descobrir como é que nós fizemos aí esse módulo de gestão de contratos. Aprender como é que o mesmo foi desenvolvido. Aprender como é que nós fizemos aí.